Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Mais um feriado, né? Eu acho que toda semana tem feriado. A gente já está... Agora, esse feriado tem uma coisa interessante aqui, porque a gente até postou isso, mas é uma delícia. A Dilma Rousseff não vai fazer um pronunciamento pela televisão e resolveu usar só a internet. É pra evitar panelaço, evidentemente. E aí o Edinho Silva, aquele sujeito que pagou mais de 22 milhões para a gráfica fantasma do Beckenbauer Riverino... É gol! É gol! Ele disse... A presidente está agora tentando prestigiar um outro modal de informação. Modal de informação. Eles aprendem umas palavras novas? Não, ou seja, eles aprendem umas palavras. É como o Lula, quando aprendeu uma palavra que era macrodomo. E eles só falam assim, o macodomo. O macodomo. O Edinho Silva, alguém falou modal e ele achou legal. Mas rima também com ilegal, viu, Edinho? Modal não é o nome de uma gráfica. Não, não tem. É focal, focal. Focal. Mas se você procurar, deve ter uma gráfica modal também. Deve ter. Mas eu vi que tem uma rapaziada organizando panelaço na hora do Jornal Nacional. Quando eles reproduzirem o trecho do pronunciamento da Dilma, vai ter panelaço também. Espero que seja bastante barulhento. Espero que o Jornal Nacional reproduza, então. Eu acho que é inevitável. se o Jornal Nacional virou modal e não vai reproduzir o pronunciamento. Porque essa coisa da internet, olha, eu posso estar por fora, devo estar, mas eu não sei nem que horário. Eu acho que é um negócio que está meio imprevisto para não deixar as pessoas se organizarem. Eu acho que você vai ter no computador da Dilma. Ó, presidente, está todo mundo vendo, viu? Pode ouvir. não tem panelaço aqui. Não tem panelaço nenhum, não. Mas, escuta, tem umas coisas aí andando, né? Felizmente, apesar do bairro desta situação. Andando mais devagar do que antes, mas está. É, a história, o que está andando ontem, por exemplo, os embargos da Advocacia Geral da União no Tribunal de Contas da União em relação às pedaladas fiscais, não foram aceitos, enfim, não colaram e a coisa foi remetida para o Ministério Público Federal, que vai investigar, então, as pedaladas fiscais. Enfim, então, os procuradores continuam fazendo o trabalho nessa frente aí, né? É, sobre isso, não tem dúvida que eles vão fazer e vão levar adiante. Isso daí não tem a menor dúvida. Esse negócio de Gilmar Mendes de obrigar o governo a manter, o TSE a manter as contas da campanha da Dilma no ar, provavelmente graças à nossa matéria sobre a gráfica do Beckenbauer e Rivellino, eles têm que manter por mais um ano todas as notas fiscais para que, se houver outro jornalista interessado em fazer uma devassa nas contas da Dilma, que possa fazê-lo. Você sabe o que me surpreendeu nessa história toda? Porque a ignorância é minha também. Eu acho que essas... Não há sentido. Não há sentido. Porque, veja, não é mais físico, né? A coisa... Por que não deixa para sempre no site? Não estou entendendo. Também não sei. Porque, aliás, ministro Gilmar Mendes... Não, mas eu achei a obrigação legal terminava agora e ele estendeu por um período de um ano. Mas, ministro, já que o senhor fez isso e fez muito bem, nós discordamos em alguns momentos, mas esse seu trabalho em geral é muito bom na nossa avaliação, modesta, eu acho que deveria mudar a legislação. Eu deveria... Porque não tem mais sentido, você entendeu, Diogo? Porque isso fazia sentido quando era físico, quando ocupava o espaço físico. Então, você tem que jogar isso no arquivo humor. Deixa lógico. Deixa no arquivo. Deixa no arquivo digital, não é? Não tem menor sentido. até porque isso é história, não é? Também. É porque isso é história, não? E a gente espera que haja a possibilidade agora, inclusive, de o TSE investigar essa questão da gráfica fantasma, não é? Você não... Tem de haver uma justificativa para jogar 23 milhões de reais nas mãos de um atravessador das gráficas. Como é que é esse negócio? Você dá 23 milhões e o sujeito fala imprime aí? Como é esse negócio? Olha, eu... Com quem? Ele desenvolveu esse dinheiro? A gente quer... A gente tem de saber. A gente tem de saber o que ele fez com esse dinheiro. Eu ouvi os políticos sobre isso e de vários partidos. E é curioso, porque eles não sabem explicar. Por exemplo, eles pelo menos demonstram não saber explicar. por que raios uma campanha eleitoral precisa de um intermediário com uma gráfica. Você passei a gráfica e encomendar as coisas, certo? Claro. É óbvio, sabe por quê? Mas, enfim, colocados diante da questão, eles batucam e acham muito normal. Entendeu? É... Não, a questão... É óbvio que é uma prestadora de serviços de fachada, porque é uma empresa de fachada. Você não contrata uma gráfica que não existe para produzir algo. Não dá, não dá. Em 30 metros quadrados você não produz. Não, não. Eu gostei da desculpa do Beckebalo e Revellino. Eu precisava de um espaço físico para constar como endereço. Extraordinário, né? Porque... Exatamente. Ele consta como endereço. É a confissão mais cabal, digamos assim, né? Claro. Que era uma coisa fantasma, porque... Como assim? Não, ele não usa aquele espaço. Ele disse, ele não usa aquele espaço. É uma formalidade. Quer dizer, a sede de uma empresa é uma simples formalidade. Aliás, eu estou pensando até... Depois que o Globo eu estive lá, depois que o Globo informou o valor do aluguel, eu estou pensando até assim, que se um dia a gente tiver uma redação, vai... tem o aluguel daquela sede. Tem um casamento, 600 reais. Tem um casamento. Na frente tem uma gráfica de verdade, pequenininha, mas está ali, honesta. Eu vou ser amigo do Cícero ali do lado. Olha, por 23 milhões o Beckenbauer te dá essa gráfica, viu? Não é? Só baratinho. Agora, a última coisa antes de acabar e desejar bom feriado para todo mundo, a gente espera uma surpresa da Lava Jato, né? Algo tem de... Alguma reação tem de ocorrer para mostrar que a investigação está indo adiante, não vai ser detida por esse tipo de manobra como aquela do STF que soltou todos os empreiteiros. Ontem, o Alberto Youssef deu um novo depoimento, não é? Foi ontem, não foi? Foi. Falou de toda essa gente outra vez. Não, ele falou que as gráficas, as empreiteiras lavaram 180 milhões de reais para pagamento de propina. Então, ele citou o Odebrecht que naquela mesma hora, algumas horas mais tarde, estava jantando com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É tudo uma... A gente, como você disse, quando você conversa com os políticos, eles nem tentam buscar uma justificativa para uma gráfica fantasma, mas também, nesse caso, como é que é? Como é que funciona? Não, veja, não tem ninguém para dizer ao Fernando Henrique. Bom, é que o Brasil é isso, parece que tudo é normal. É, parece que... Mas imagina assim, vamos colocar a situação nos Estados Unidos da América. Está para estourar o escândalo da Ambro. na época, quem era o presidente? Era o Clinton? Eu acho que era o Clinton ou o Bush? Não lembro mais. Bom, o presidente dos Estados Unidos deu um jantar. Já estava previamente marcado, digamos. A coisa estoura. Evidentemente, alguém vai dizer ao presidente... Evite, né? Ou vai dizer, vai sugerir ao presidente da Ambro para não ir ao jantar. Não, essa é a primeira coisa. Bom, tudo bem que o Fernando Henrique não é mais presidente, mas é um ex-presidente. e que está ativo. Não, é um ex-presidente ativo um pouco, até demais, digamos assim. Até um pouco demais, exatamente. Então, é extraordinário, de fato. Agora, esse João Dória aí, o engravatadinho, o engomadinho, ele joga em todas, porque a hora está falando em favor da Lava Jato, convidando o procurador e não sei o que para ver a comanda tumba, fazendo debates, e ora, vai lá e agrada o Marcelo Odebrecht, convidando o cara para o jantar. Evidentemente que isso é uma maneira de dar força, né? De convidar o jantar, põe ao lado do ex-presidente da República. Claro. O João Dória, o respaldo. O João Dória, eu sei onde você mora, hein? Ali. É um respaldo. Ele está dando uma proteção. Eu sei onde você mora, hein? Eu sei onde você mora, João Dória. Cuidado que as pessoas podem descobrir. Você pode fazer manifestação, um panelaço na frente da sua casa. Não vou revelar. Não vou revelar. Aquele murão branco, aquelas pedrinhas, aquele mosaico português branco. Agora você vai revelar como é que você conhece a casa do João Dória. É porque... Você sabe por quê? Eu vou te contar, então, a história. Não vai contar para mim, não. Você vai contar para todos os nossos leitores. Vai passar esse mico. Quando o Roberto Tivita era vivo, a mulher dele, com a simpatia, Maria Antônia, a Maria Antônia é engajada em causas ecológicas, socioambientais. E ela ficava funda porque o João Dória mora na esquina da rua... Está dando endereço. É. Não vou dizer qual endereço. Numa casona. e o mosaico, a pedra portuguesa é a calçada, aquele mosaico português, como tem no Rio de Janeiro, Lisboa e tal, só que ali não falta pedrinha, que é um inferno aqui em São Paulo, porque eles fazem e as pedras vão soltando e fica enfermo. Mas não, o João Dória é uma mesa de sinuca e é branca a pedra. E ele mandava lavar, acho que, segundo a Maria Antônia, duas vezes por dia ou uma vez por dia, mas com aqueles jatos de pressão e ela ficava fula porque, assim, isso é água tratada. Isso é água. Água é uma coisa que está em falta do planeta e ficava fula da vida para o João Dória. Quer dizer, o João Dória esvaziou a cantareira lavando a calçada com um lava-jato. Opa! O Marcelo de Brecht, olha, está feito. Com uma pequena lava-jato. Uma pequena lava-jato. Fase 14 da... Não estou fazendo aqui nenhuma leivosia, hein, João Dória? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, é por isso que eu sei onde é que o João Dória morre. Nunca fui na casa do João Dória. Mas, enfim... Ainda bem. Ainda bem. Abração. Até segunda-feira. Até segunda. Bom feriado. Você também. Tchau. Tchau. Tchau.